Música Diante de Nossa Senhora, neste sábado, vamos pedir a Jesus, o médico dos médicos e remédio dos remédios, pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso povo, pela nossa gente. Esse trono de graça que o Senhor nos promete neste sábado, diante do grande mistério da salvação, a sua encarnação, a sua crucifixão, a sua entrega de amor por todos nós. Senhor, o teu povo precisa deste trono de graça. Senhor, o teu povo suplica esta graça em nossas vidas, em uma porção redobrada. Sabemos que vós sois espírito e vida. Se são os enfermos que precisam de médicos, nós somos esta nação em pandemia e este mundo que suplica o aplacar da ira desta pandemia contra a Covid-19, para que nós possamos viver e desfrutar as promessas do teu amor, a vida e a vida em abundância. Mãe Santíssima, desatadora de nós, olha por nós o teu povo. Ó Maria, tu que sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós entregamos a ti saúde dos enfermos, que na cruz fostes associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo romano. Tu, salvação do povo brasileiro. Tu, salvação de uma Amazonas que pede o oxigênio da vida. Tu, ó Mãe, sabe dos que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como encanada a Galileia, que a alegria e a celebração possa retomar após este momento de provação. Ajuda-nos, ó Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Sob a tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Deus, não despreze as nossas súplicas. Nós estamos na provação e livra-nos de todo o perigo, Virgem, gloriosa e abençoada. Mãe desatadora de nós, desate-os nós das nossas vidas. Maria, a Rainha das Famílias, a Grande Mulher da Sagrada Família, olha por nós que recorremos a vós.